Os irmãos Theodoro são conhecidos no meio paraolímpico tanto nacional como internacional. Mesmo com a pandemia, os treinos não param. Eles nasceram em Rolim de Moura. Ambos nasceram com deficiência visual, mas com um grande potencial atlético. E estão a caminho de Tóquio para uma nova competição. Somos nascidos aqui em Rolim de Moura, até meus 8 anos de idade a gente morou aqui. E logo após fomos para Jiparaná e devido a deficiência, a baixa visão, logo quando nós descobrimos, procuramos cidades maiores para estar tratando, aprofundando para entender um pouco melhor. E aí foi quando a gente chegou em Porto Velho e lá a gente conheceu o esporte. E desde então a gente teve uma ascensão na carreira, isso conta uma Paralimpíada, dois mundiais. Kessel nos conta que já moram em São Paulo há 5 anos e treinam pela seleção brasileira. Mesmo com a pandemia, os treinos não param. Temos que nos adaptar a esse momento difícil, atípico, que todo ser humano está vivendo no planeta. E a expectativa é que houvesse as Paralimpíadas em 2020 e foi adiada para 2021. Então os treinamentos continuam, os projetos continuam. Hoje já moro em São Paulo há 5 anos, desde então. Então treinamos na seleção brasileira e os projetos e os treinamentos continuam. Ketla Teodoro nos conta um pouco das dificuldades que tiveram que superar para estarem onde estão no esporte e também de suas conquistas. No início foi um pouco complicado até a gente se adaptar, a família conseguir entender o que era e como viver após isso. O Kessel desenvolveu a deficiência, ele era bem pequenininho, com 6, 7 anos já descobriram. Comigo apresentou na adolescência, então foi um pouco mais complicado ter que passar pela adolescência e ainda descobrir essa deficiência. Mas a gente conseguiu tirar isso de letra, a gente convive com isso tranquilamente hoje. E através dessa deficiência também que abriram as portas para o esporte paralímpico, que é a nossa paixão, a nossa vida hoje. Atualmente eu estou no esporte de alto rendimento há 2 anos, como atleta profissional da seleção brasileira. Eu tive a minha maior conquista nos 400 metros no ano passado, no Parapano Americano de Lima. Conquistei a medalha de bronze. Fiquei em quarto lugar no Mundial de Dubai o ano passado também, em novembro. Foi muito gratificante e a minha prova é uma prova de resistência de velocidade, uma prova muito difícil, mas que eu amo muito. A gente costuma dizer que o 400 é uma paixão, depois você se apaixona não tem como abandonar. E a gente vem treinando para essa prova já há 2 anos e rumo a Tóquio, né? O esporte que praticam é de muita velocidade, exige treino e dedicação, dizem os atletas. Muitas pessoas veem como uma prova curta, realmente ela é curta, mas de extrema velocidade, velocidade máxima. Você tem que ter uma potência, velocidade, constância, uma técnica. E em 100 metros você tem que executar 5 fases em uma corrida. Então isso significa que a cada 20 metros você tem que executar uma forma de corrida para você se manter em maior velocidade. Isso te dá condições igual eu, sou atleta de alta performance, que corra abaixo de 11 segundos. A participação familiar e de todos aqueles que nos apoiam e nos auxilia a essa chegada ao topo entre os maiores atletas do quadro internacional, nacional, ela é fundamental para que a gente possa conquistar cada dia mais degrais por degrais. Porque é uma luta constante, diária e árdua. Então o auxílio do pai, da mãe, o auxílio dos patrocinadores, o auxílio de todos aqueles que trabalham diretamente e indiretamente, como toda uma estrutura que é dada para um atleta ficar e chegar no alto rendimento. Isso conta com fisioterapia, treinadores de alta performance e diversas estruturas. É isso. É isso. Obrigado.